Neste vídeo, quero dar-vos a conhecer a noção de proporcionalidade direta. Uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas é uma relação em que a razão entre as duas grandezas é sempre a mesma. Vamos ver um exemplo disso. Imaginemos que temos uma relação entre x e y. Suponhamos que, quando x é 1, y é 3, e que, quando x é 2, y é 6, e que, quando x é 9, y é 27. Esta relação é uma proporcionalidade direta. Por quê? Porque a razão entre y e x é sempre igual. Aliás, a razão entre y e x, ou também podemos dizer que a razão entre x e y é sempre igual. Por exemplo, se considerarmos a razão de y sobre x, vemos que é sempre igual a... Pode ser 3 sobre 1, que é simplesmente 3. Pode ser 6 sobre 2, que também é simplesmente 3. E pode ser 27 sobre 9, que também é simplesmente 3. Como podem ver, y sobre x... y sobre x é sempre igual a 3, pelo menos nesta tabela, com base nos dados que acabámos de ver. Com base nisso, parece que temos uma relação de proporcionalidade direta entre y e x. Então, esta relação é uma proporcionalidade direta. Dado isso, como seria um exemplo de uma relação que não é uma proporcionalidade direta? Bom, essas são fáceis de criar. Vejamos. Deixem-me... Suponhamos que temos... Vou usar letras diferentes. Suponhamos que temos A e B. Agora, imaginemos que quando A é 1, B é 3. Que quando A é 2, B é 6. E que quando A é 10, B é 35. Aqui até podemos pensar. Olha, quando A é 1, B é 3. Por isso, a razão entre... A razão de B para A, podemos dizer que a razão de B para A... Bom, quando B é 3, A é 1. Quando A é 1, B é 3. Portanto, é uma razão de 3 para 1. Também é o caso aqui. Quando B é 6, A é 2. Ou quando A é 2, B é 6. Portanto, é de 6 para 2. Estas razões parecem ser iguais. São ambas 3. Mas, de repente, a razão passa a ser outra. Isto não é igual a 35 sobre 10. Isto não é igual a 35 sobre 10. Portanto, não é uma proporcionalidade direta. Para ser uma proporcionalidade direta, a razão entre as duas grandezas tem de ser sempre a mesma. Portanto, isto aqui, isto não é uma proporcionalidade direta. Não é uma proporcionalidade direta. O segredo para identificar proporcionalidades diretas é olhar para os diferentes valores das duas grandezas. Quando uma grandeza tem um valor, qual é o valor da outra? E calcular a razão entre ambas. Aqui, calculamos a razão de Y para X. E, como podemos ver, Y para X, ou Y a dividir por X, a razão de Y para X é sempre a mesma. Por isso, é uma proporcionalidade direta. Também podíamos ter feito ao contrário. Podíamos ter calculado a razão de X para Y. De X para Y. Aqui é de 1 para 3. 1 para 3. Que é o mesmo que 2 para 6. Que é o mesmo que 9 para 27. 9 para 27. Quando calculamos esta razão, X para Y, ao invés de ser Y para X, vemos que a razão é sempre 1 terço. Mas, seja como for, a razão entre estas duas grandezas, a razão de Y para X é sempre 3. De X para Y será sempre 1 terço. Portanto, esta é uma proporcionalidade direta. E esta não é.